Fala meu povo galerístico, tudo em riba, tudo chique, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Nós tá aqui pra mais um coisa do Gore, mais um, como é que fala? Mais um bate-papo com o Gore. Eu não sei qual que é esse, acho que é o terceiro, esse é o terceiro bate-papo com o Gore. Então estamos aí, nós vamos coar todas as sexta-feira santa, toda quarta-feira, é quarta-feira, toda quarta-feira às 20 horas, às 20 horas, tá? Tá certo assim? Ou é assim? Não sei, né? Todas quarta-feira nós estamos aqui. Eu rezei, eu fiz uma novena pra ver se dessa vez vai dar tudo certo, mas eu acho que vai dar tudo tranquilo. Não começou muito bem porque eu chamei co coisinha e o coisinha não quis vir, mas tudo bem. Esse é o canal do Dr. Gore e esse é mais um bate-papo com o Gore. Estamos aí negociando com outras emissoras internacionais pra ver se coisa no nosso programa, como é que fala? Que reprisa, que distribui, que passa aí nas internets, nos lugares. Mas não tá dando certo, mas tudo bem, vamos continuar tentando. Queremos pedir pra vocês, antes de começar com o programa, que curte com a página do Dr. Gore lá no Facebook, Dr. Underline Gore com Y, Dr. Gore com Y, tá? Se você digitar com I ou coisa vai aparecer outros negócios lá, mas não tem nada a ver com nós. Dr. Gore no Facebook, segue nós no Twitter, também é Dr. Gore, arroba Dr. Underline Gore. E também na onde? Facebook, Twitter, YouTube, acho que é só isso. Ah, no Instagram, no Instagram. Então vamos com o programa. Tem vinheta ou não? Tem vinheta? Não tem? Então vamos. Tem? Tem ou não tem? Então tem. Não tem. Tá, não tem. Então vamos direto pro programa. No programa de hoje nós vamos começar. Peraí, só um momento. Filhota, segura, que hoje eu preparei pra não ter problema, hein? Hoje nós vamos pras cabeças, hoje nós vamos arregaçar, ok? Alô? Alô? Eita. Ih, parece que... Ah, ahn? Tava no banheiro? Ah não, beleza. Mas já coisou, né? Por o odorante, o vinho não vai coisar. O vinho não pode ficar longo, hein? O vinho tem que ficar com no mínimo uns 30 segundos. É isso. Tá, vamos começar então. O primeiro canal de hoje é a Mary Cordeiro. Nós pedimos pra ela pra fazer um pequeno vídeo. É. Lá na igreja dela. É, com o pessoal que canta. Tem umas galera que canta. É. Não. Por quê? Ah, tá, beleza. Tá bom. É, a Mary falou com os pessoal que tá cantando lá, assim, tá meio treinando ainda pra mandar um negócio pro nosso canal, mas eu já falei pra ela que era pra essa semana, então... É, né? Não tem mesmo? Então, deu problema lá com o negócio da Mary. Acho que o som da igreja não tava legal, então... É, coisou. Então, já que coisou, vamos... Obrigado, Maí mesmo. Vocês não deixam um dislike pra ela não, tá? Vocês vão no canal dela, vê os vídeos lá do negócio do coral. Tem umas pessoas que cantam lá, tem umas orações, ela faz vídeo com as molecadinhas, com os netos, com a filha, com os cachorrinhos, e os negócios, as comprinhas e tudo mais, tá? Obrigado, Mary. Você tá aí se preparando pra mandar, mas aí já era, filho. Agora é só no próximo coisa que você for participar, tá bom? Vamos pro próximo canal. Eu vou ver se... Passou aí a Mary? Passou? Eu vou deixar a descrição dela aí embaixo pra vocês poderem visitar, tá bom? O próximo canal é o Tranquilo e Sereno. E aí, galera, Tranquilo e Sereno. Não pode falar Galera no canal do Gori. Quer dizer, o Gori... O Gori... O Gori não pode. Como é que até o Mikatina falou? Eu não posso falar Galera, mas vocês podem, tá bom? Então, por isso, eu uso o termo Galerístico. Mas o BuYoutuber fala... E aí, galera, Tranquilo e Sereno. Então, já que tá Tranquilo e Sereno... Tá, ó... Não falou nada. Então, beleza. Vamos lá ver o que o BuYoutuber mandou pra nós, que agora ele vai nas lojas, ele experimenta as roupas antes de comprar, pra ver se as roupas tá legal e se serve. É? Ah, tá. Beleza. Tá bom. É o... Não? Tá, beleza. O BuYoutuber, infelizmente, não deu... Ele ia gravar um específico pro canal, mas não deu pra mandar, né? Pois é. É, o pessoal fica enchendo o saco dele, que ele, em vez de ir na loja e comprar, ele só fica experimentando, fazendo vídeo e não compra nada. Mas tudo bem. BuYoutuber é um amigo nosso, também vai ter a descrição dele aí. Vai aparecer ele aqui, ó. Cabelo coisado, a barba também, tudo coisado, mas tudo bem. Obrigado, BuYoutuber, por participar aqui do Boate Papo com o Gore, e vê se da próxima vez você manda o conteúdo que nós pedir, tá? Nós temos contato de todo mundo, nós é poderoso, nós é famoso, nós temos contato de todos esses canais que nós falamos aqui, nós conseguimos falar com as pessoas, mas eles não colaboram, mas tudo bem. Vamos agora com esse cara que é muito, mas muito, mas muito bacana mesmo, o nosso amigo que antes se chamava Cris Bell, Cris Bell, e agora se chama Todd Gamer. Ele mandou pra nós dicas de Free Fire, cadê? Não? Por quê? Ah, tá. Beleza, tá bom. Mais um que parece que não vai dar certo, mas vamos esperar um pouquinho, como é que é? É... Ah, beleza, beleza, beleza. Então, o Todd mandou, mas o vídeo... Eu não sei se deu problema, o que aconteceu. Ele não mandou? Não! Não sei se eu falar que ele não mandou no ar. Só fala pra mim. Ah, eu que tô... É, é. Não, beleza. O Todd ia mandar um vídeo dando dica de Free Fire, inclusive eu mandei um zap pra ele outro dia, que eu tenho contato dessas... Eu sou poderoso, eu tenho contato dessas pessoas, tudo que a gente fala no canal. Não é mentira minha, eu não tô inventando. Não é que nem uma pessoa chega na minha e fala, Ah, eu consigo, se eu ligar agora, eu consigo falar com o vice-prefeito da cidade. Eu consigo. Eu consigo. Mas eu tô fazendo um exemplo. Ah, eu consigo falar com o Ed Murphy, ou com o Denzel Washington. Ah, eu consigo falar com o Will Smith. Mentira. Mas eu consigo falar com o Chris Bell, eu consigo falar com a Mary, eu consigo falar com o Boo Youtuber, eu consigo falar com o Zerê O Jogo. O Zerê O Jogo eu não tenho um zap, mas eu consigo falar com o cara. Então, eu falei pro Youtuber, faz isso, o Todd Game faz isso, isso, isso. Ele disse que ia fazer, ele não fez, mas fazer o quê? Tudo bem. Vamos seguindo com o nosso programa. Agora sim. Essa daqui, eu me preparei. Vamos ler um comentário deixado pela Teté Santana no nosso canal. Vai aparecer aqui, ó. Fala pra mim agora que não tem. É, criário, fia, criário, criário. Eu sou um cara preparado, mas é, criário. É, aí, ó, o comentário. Obrigado a Teté Santana por estar vendo aí os nossos vídeos. Ela não tem canal, ela não tem coisa. Vou deixar, não vou deixar o link dela, porque ela não tem canal. O canal dela é só pra seguir a gente, mas tudo bem. Se ela estiver vindo aqui, um beijo pra você, querida. Seja sempre muito bem-vinda ao canal do Doutor Gori. Ok? 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 Seguindo aqui com o nosso programa. O programa não pode ficar grande, hein? O Under 10 mandou pra nós uma dica. Hã? Não! Como assim, adestrador? Não, eu falei negócio de moto. Ele mandou de adestrador? Não, não vou, não. Pediu um negócio, não vai pro outro, não. Não, deixa quieto. Não, lá, 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 lá. Então, teve um probleminha de comunicação, não é? Pediu um negócio pro Under 10 e ele mandou outro. Não é? Pediu um vídeo de coisa de dica de moto, uma foto da moto dele, desses negócios. E ele mandou ele adestrando o cachorrinho, que agora ele virou adestrador. Ele saiu do serviço que ele tava antes e agora ele virou adestrador de cachorro, né? Cachorrinho pequeno e tal, fica dando comidinha, fazendo o cachorro sentar, andar. Mas, tudo bem. Obrigado ao Under 10, vai ter o link dele no canal aqui, no nosso vídeo. Ok? Do programa do Gori. Obrigado por participar do programa do Gori em mais uma edição. E... Fala pra mim que não tem pra você ver. Vamos ver agora essas fotos que eu tirei outro dia. Eu lembrei de vocês, vi esse negocinho. Eu nem vou falar o canal que é, que vocês vão saber quem que é. Vi o negocinho e tirei essas fotos. Eu não sei se é quatro, cinco fotos aí. Dá uma olhada nas fotos aí. Vocês viram? Vocês viram as fotos aí? As fotos de uma vaquinha de louça, que é tipo um negocinho que se tira a cabeça. Então, precisa falar de alguma coisa? De quem que é que eu tô falando por causa dessa vaquinha de louça? Eu nem vou falar. Eu quero só ver se vocês vão comentar no comentário certo aí. Ok? Embora que o link vai estar na descrição. Não, esse eu não vou deixar o link na descrição. Só depois que alguma pessoa comentar, eu coloco o link na descrição. Só pra ver se vocês prestem atenção nas coisas. Ok? Vamos então para mais um canal. Fala pra mim que não tem. Que eu, particularmente, que nem o comentário da menina que passou aí. Eu fui lá e... Sem autorização. Eu não tenho problema. Peguei sem autorização. Vê esse vídeo aí. Você já viu o tal Dr. Gore? Eu? Eu não. Nunca vi. Será que é porque você não tinha olho? Mas eu enxergo bem. Eu sei que você enxerga bem. Agora você vai ver o Gore? Quem é o Gore? Ué, o cara que era seu dono. Eu nunca vi. Mas agora você vai ver. Cadê o Gore? Não sei. O Gore? O Gore? O Gore? O Gore? O Gore? O Gore? Cadê você? Aham! Vocês pensaram que o programa do Gore? O bate-papo com o Gore nunca que ia funcionar com os negócios. É, vocês viram aí o vídeo? É o Douglas. O Douglas agora pode mexer com a boca, pode coisar. E futuramente ele vai vir aqui pro canal, né? Vamos fazer uns vídeos com o Douglas. Obrigado, Leandro Ferreira Bonecos, o link do canal dele tá na descrição E tá fazendo mais muitos vídeos no YouTube, o negócio dele agora é no Instagram e no Facebook Mas enfim, vamos deixar o link do canal dele aí E pra encerrar com o programa, eu tenho medo de ser processado por causa desse participante de agora Mas eu acho que não vai dar problema, tá? Então vamos ver primeiro esse pequeno vídeo aí dele falando o negócio Olá, jogadores! Sejam muito bem-vindos ao canal Zerei o Jogo A gameplay de hoje vai ser em alta velocidade, Dirt 2 Considerado um dos melhores jogos de Rally E essa gameplay vai ser especial por Dr. Gore, o rei do acelerador Cês viram, né? Um alô pro Gore no vídeo de corrida, lalalala Só que o negócio de rei do acelerador é mentiroso Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver E ele fez uma pergunta, ele fez três perguntas meio coisadas pra mim aí que eu vou responder Eu vou passar primeiro o vídeo pra vocês e depois eu respondo, tá? Vê, dá mais uma olhada nesse outro vídeo aí Doutor Gore, o que tu acha? Jogou já Dirt? Gosta? Acha fácil? Comenta aí pra gente Cês viram, né? Cês viram o que ele perguntou? Ele perguntou se eu já joguei Eu nunca joguei, dirip, por que eu não tenho esses videogame poderosos? O que eu acho? Eu acho esse jogo maravilhoso O gráfico é muito bom, é muito legal O carro passando assim na água e espirrando É muito bom O jogo é parabéns pra vocês Ele é o jogo, você está de parabéns E ele perguntou se é fácil Fácil não é Não! Eu mesmo saí da pista, acho que cinco vezes Só assistindo o seu vídeo Só assistindo o vídeo eu derrapei, coisei Fui ultrapassado só assistindo Se eu for jogar então E ele falou que ele treinou Eu imagino que ele... Eu tava me perguntando isso a hora que ele falou no vídeo Que ele treinou Porque senão, aquele jogo, rali é complicadíssimo Rali é muito complicado Rali é muito complicado, gente Vocês não tem noção de quanto o jogo de rali é complicado E ele disse que treinou Só que tem uma hora lá que ele fala assim Eu quase perdi o controle Deixa eu ver se eu acho esse trechinho Dá uma olhada aí Quase que eu perdi o controle Vocês viram? Ele disse que quase perdeu o controle e trombou na árvore Não é quase perder o controle Você perdeu o controle, filho Você foi lá na grade Os carros de rua Rali é muito bailarino Eu não gosto de carro de rali porque é muito bailarino Bailarino, no meu termo de jogar videogame É quando o carro é muito coisado E sai da pista e derrapa E essas coisas Então, gente Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore Um bate-papo com o Dr. Gore Vocês viram que eu nem precisei usar Não, filha, fica quieta aí Agora você não tem que falar não Que agora eu tô me preparando Eu sei como é que eu faço Tudo bem que no próximo vídeo Pode ser que dá problema Mas nesse aí eu se preparei E esse eu se preparei Tchau, filhota Até a próxima O nome dela é Paloma, tá? Paloma 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 Robert Já foi Deixa ela Depois eu converso com ela Obrigado por ver o vídeo até aqui Deixa o seu like Não Deixa o seu comentário Não Deixa o seu joinha Não E sigam os canais que vão estar na descrição Apenas um canal Que só vou colocar depois Que alguém acertar Que canal que é Depois das fotos que nós colocamos O Dr. Gore se despede Continuem aí com a programação Da nossa TV Nada a ver Antes de acabar com o vídeo Vou dar uma dica pra você Ô, zere o jogo Se a gente digitar Gere o jogo no YouTube Não acha o seu canal não, filho E também se a gente digitar no Google Não acha o seu canal não Vê o que você tem que fazer aí Você põe um link específico Alguma coisa Faz alguma coisa, filho Porque eu tive que Eu não tava com a minha conta Eu tive que fazer um monte de coisa Pra ir achar o seu canal Vê aí o que você faz aí Pra achar o seu canal com facilidade Tá bom? É nóis na fita Obrigado, galera Voltou onde você tava? No banheiro? De novo? Você tá muito mijona, hein? Não, tem que ficar aí no posto Até acabar com o vídeo Agora acabou Pode ir Falou Tchau É nóis Falou, galera Até o próximo Ou não pode falar, galera Até o próximo canal Até o próximo bate-papo Com o Gora Semana que vem Quarta-feira Às 20h Tchau Amém.